Boa noite. A cautela dominou as principais bolsas de valores mundiais nesta segunda-feira. O retorno das preocupações com países da zona do euro prejudicou o humor dos investidores. Isso porque, na sexta-feira, a agência de classificação de risco FIT rebaixou a nota da Grécia e, no final de semana, foi a vez da Standard & Poor's reduzir a nota da Itália. Com as notícias, tentou-se precificar o tamanho de um default grego, apesar das tentativas do governo em acalmar os mercados. Com isso, os índices acionários do Velho Continente tiveram perdas expressivas. Neste sentido, as bolsas de valores dos Estados Unidos terminaram em baixa, com os investidores acompanhando os problemas em países da zona do euro e preocupados com a situação da economia mundial. Na Argentina, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou com um declínio de 1,79%. No Brasil, o Ibovespa também foi influenciado pela cautela externa, mas em menor intensidade, já que ações do setor bancário e de construção civil limitaram as perdas. O índice acionário caiu 0,4%. Na renda fixa, os juros futuros recuaram em função da piora do cenário internacional. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2012, apontou taxa anual de 12,3%. No câmbio, o dólar comercial subiu e terminou vendido a R$ 1,63. Por último, nas commodities, os preços do petróleo tiveram forte queda no mercado internacional, refletindo a versão ao risco generalizada. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias no seu portão interativo de economia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma